Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal Rodrigo Valtar, o reagista sincero, reação sem enrolação. Vamos lá reagir aqui ao Resident Evil Remake, uma super nova gameplay, increíble, em 4K. Se inscrever na porra do canal, hein? Vamos lá. Nossa, mano. É o Kratos. Caralho, esse chute é uma pica, cara. Filha da p***, não cai com um tiro. Um tiro num derrubo, cara, um tiro. Aí ele vem correndo e dá um chute de rodada no cara e derrubo o cara. Bora, vamos lá. Aí isso aí, ó. Seja que joga Resident Evil, isso aí é eu que pedi, tá? Tava na minha lista de reclamação da Capcom, eu mandei os caras botarem, os caras botaram. Finalização no zumbi no chão. Não é aquela coisa idiota que o Max ficava dando a facadinha no bicho, não. Vamos lá. O que é isso, cara? Não, o Leon é chute, não é... É chute, cara. Caralho, esses tentacos são muito escrutos, cara. Ih, Sniper. Puta que me pariu. Olha, galera. Esse game vai ser uma foda, hein. Sniper é dois metros. Olha. É, Warzone. Atirou na cara do maluco. Na cara. O maluco fecha o olho. Ah, ele vem correndo e dá um chute giratório. Tira mais dano do que o tiro. Ah, mas Baltar, não mexe no meu game, Baltar. Baltar, o original já era assim, Baltar. O original era assim. O cara tinha 12 anos de idade. Agora o cara tem 35 e ele continua achando legal ainda. Já jogou um escroto. Agora você não quer jogar um diferente, não? Mais elaborado? Não, não quero jogar igual. Não mexa no meu joguinho. É, eu tiro de poeira. É, pra que evoluir? Não precisa evoluir. Memória afetiva. É isso mesmo. Que que foi isso que ele fez? Ele cortou a bomba com a faca? Foi isso mesmo? Foi, mano. Caralho, olha só. Cara, podia ter o chute, né? O cara caía no chão. Ele vinha correndo e dava uma bicuda no cara. Né? O cara tá caído no chão, ele vem correndo. Pum, dá uma bicuda pra cima. O cara gira e dá um chute todo escroto, cara. Bom, vamos lá. É, tinha que ser um chute igual do Pride. As pedras são feionas. Não, mas essas pedras aqui não são pedras, não. É... É víscera. Eu acho que aqui ele tá dentro de algum monstro. Dentro daquele monstro gigante que comeu ele. Eu acho que é isso, é a novidade desse game. Não, tá em 4K isso aqui, tá? Não sei por que esse filho da puta tá com essa arma na mão que não dá dano. Ih, caralho, Wolverine. Caralho, esse bicho aí, Wolverine. Cara, não tem um inimigo igual a esse. Acho que é no... No... Evil F. Irmim. Não tem. Batendo cego. Não tem um bicho desse? Da motosserra, é... Tem um que tem os movimentos igualzinho. Eu acho que é o eu virrinho, o bicho cego da motosserra. Eu acho que é. Não lembro se é exatamente assim, mas me lembrou muito. Vamos lá. Não, isso aí não dá dano. Chuta ele ali. Chuta ele ali. Ih, caralho. Deu parol. Caralho. Se limpou. Ah, damn it. Condor-1 to roost. Do you read me? Condor-1? You've been radio silent for three hours. Are you all right? Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Bruce out. Welcome. What can I interest you in? Cara, olha, não é possível que as pessoas achem isso maneiro, cara. Não é possível. Não é possível. Vamos lá. É o mesmo sistema do outro jogo, do Village. Mesma merda, cara. Cara, olha, um policial comprando arma do traficante. Não é possível que eu possa ajudá-lo com você, Whip. Não se desculpe, agora. Ha, ha. Ficou perto. Ok. 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 Ah, ele tá no Play 5, né? Caralho, o boneco tá todo bugado, o NPC, viu? Daqui a pouco ela começa a correr e acerta ele, as costas dele. E aí? O que é isso? Tá certo? Que? Não pode ir. Não pode ir. Certo. Não pode ir. Respira. Em um pouco a liberdade. Não pode ir. Não pode ir. Então pode ir. Cara, esse bicho é muito esfroto, cara. Porra, esses centáforos esfroto. Não tem comida para você. Morta! Spread it! Ok. Gente, eles precisam cuffnderão. Svad para nós dele. Mastá-lo. Caraca, você vê Que até as vozes Estão no foda-se assim Aquelas porra de O boneco estão em combate, estão falando Jogo genérico, tá ligado? Igual o Final Fantasy, os caras ficam Batendo e brincando Batendo e narrando o jogo Tá assim também Espero pra eu ver a luta com o Krause Opa Valeu, Likhan Boi a ser picadinho Ok, é tudo bem Não tem problema Action Come on Não vai aparecer o anão Que porra é essa? É o anão Que isso, tá parecendo o Billy Joe Armstrong Não tá aparecendo Vamos ver se ele tá muito anão Over to me Now Yeah, fat chance Ramon The girl's just fine With me How unfortunate Do make sure Our guest feels at home Leon? Now that he has chosen Give me space Ok Caralho O cara dá um tiro Não mata o bicho Aí ele vai lá e dá um Suplex do Macho Man Rende Savage Inacreditável, cara Inacreditável Cara, você vê que a porra da jogabilidade do jogo Nem permite Que você enfrente um monte de inimigo Olha como é que ele fica todo torto Aqui, ó Aqui O jogo A jogabilidade não permite que você Que você enfrente quatro inimigos assim Olha o que acontece Olha lá Olha lá Fica tudo estranho Aí o outro cara tá aqui Aí ele não consegue virar Não consegue mirar Tanto é que a jogabilidade não permite Que eles fizeram essa defesa dele Vai pegando as moedinhas Que os caras estavam com o dinheiro ali, né Caralho O Wesker Caralho Essa parte é muito Essa parte aí Alguém tem que fazer uma montagem Não Podia ter os dois assim Eles pegam a mão assim E gira pra um lado Caralho, maluco Meu Deus Mostrou o jogo inteiro Mostrou o jogo inteiro Só que isso aqui Isso aqui é jogo pra ver quem zera mais rápido na faca É Resident Evil 4 Mercenários Vocês não perceberam não Pra ver quem zera mais rápido O Max Aquela mulher lá Do produção Nina Shambles O cara pula pra trás de tudo O Torque Eu não sei Eu não sei Não seee Não sei Mestre A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL